Falou alguma coisinha, olha lá, ele ficou doido, superar a audição. Caramba, todos agora eu tô beijando ele. Então, todo episódio, porque não falta é beijo nesse negócio, hein? Ah, essa aí que falta, ele já tá parada lá. Que foitado, cara. Quero ser escurado e exagerado dela. Mais um que é beijar ele, é descarado. Mas as cenas estão muito caprichadas. Tudo bem que todos os episódios têm cenas caprichadas, mas esse episódio tá, acho que normal. Realmente, parece que fizeram um baita investimento aqui em fazer tudo o mais bonito possível nesse episódio. Tá impressionante. Dá pra tirar de prindas esse episódio, não é brincadeira. Nossa senhora, a gente se beijou ainda pensando horrores no outro. Bem legal, um ótimo episódio de fan-sense aí, tipo, muito divertido. Deu pra ir pra caramba e ainda deu pra desenvolver os personagens no meio do processo. As inseguranças delas e tal.